Ah, por que tem tanta pata de porco no teto? Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha. Eu vou porco-aranha com você. Ele não é mais o porco-aranha, ele é o Harry Porco. Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo, eu sou o Dibli-Bli, esse é o programa de debate de World of Warcraft. A situação atual de World of Warcraft é muito preocupante para todo mundo que é fã de World of Warcraft. O jogo não está conseguindo prender o jogador, os jogadores estão muito satisfeitos e a comunidade está esperando ansiosamente por alguma resposta dos desenvolvedores. Alguma coisa que eles façam, alguma novidade que traga novamente, traga de volta esse interesse em voltar a jogar o World of Warcraft. Mas, se tem uma coisa que a gente sempre pode contar com os desenvolvedores, é a total falta de conexão com a comunidade. Porque, em meio a toda essa controvérsia, em meio a todas as reclamações, o que eles fazem? Eles lançam uma nova montaria na loja do jogo, o Porco Voador. E eu não estou zoando, é isso mesmo, uma nova montaria, o Porco Voador. Mas, dessa vez, tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais para ir discutir, além de uma nova montaria. Por que? Por que, se a gente parar e pensar, vocês sabiam que a Blizzard lançou mais conteúdo para a loja do jogo do que raça aliada? Então, é isso mesmo. Então, vamos dar uma olhada que montaria é essa que a Blizzard colocou na loja do jogo, por que ela colocou essa montaria, a reação da comunidade, e também fazer esse comparativo do conteúdo da loja do jogo e o conteúdo que a gente recebeu na nova expansão. E, antes de continuar, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e clicar no sininho, porque, assim, é a única maneira de garantir que vocês vão ser avisados quando todos os vídeos forem lançados. Então, quando sair um vídeo falando sobre uma bomba, como é que vai terminar a expansão, como é que vai ser a próxima expansão, vocês vão ficar sabendo na hora que o vídeo for lançado. Então, não se esqueça, dá aquele like, se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado sempre que o novo vídeo for lançado. Os jogadores já estavam ficando preocupados, porque estava dando quase uma semana sem uma nova polêmica de World of Warcraft. Mas, se tem uma coisa que a gente sempre pode contar, é com a colaboração dos enviadores, porque eles não vão deixar a gente na mão. O que aconteceu? Há algumas semanas, os sites descobriram novos arquivos no servidor de teste World of Warcraft do patch 8.1.5. E nesses arquivos tinha muita coisa, tinha os novos diálogos de líderes da horda, que eu já falei no vídeo passado. Se você não viu, dá uma olhada, porque é bombástico o que os líderes da horda estão pensando a Silvanas e o que vai acontecer para frente. Então, dá uma olhada nesse vídeo. Mas, também, eles descobriram, quando eles começaram a revirar, tinha uma nova montaria de World of Warcraft. E essa nova montaria era muito diferente de tudo que a gente tinha no jogo. Algumas semanas depois, começaram a surgir informações de onde seria essa montaria. Que a Blizzard está fazendo uma promoção lá no Oriente, que os jogadores podem pagar seis meses de World of Warcraft e vão ganhar essa nova montaria. Lembra da pegadinha dos seis meses do barco voador que é a fula na água? É a mesma coisa, porque, normalmente, as promoções que acontecem no Ocidente não acontecem no Oriente por questões de leis, por que o mercado é diferente. Então, a promoção que tem aqui não acontece lá. Mas, também, normalmente, quando tem uma promoção aqui, que ela dá seis meses e ganha uma montaria, essa montaria, depois, ela fica disponível para os jogadores lá no Oriente, mas para comprar no lojo de jogo. Então, quando foi descoberto que teria essa promoção lá na Ásia, com essa nova montaria, era só questão de tempo esperar a Blizzard anunciar que essa montaria chegaria na loja de jogo. E foi o que aconteceu. Alguns dias depois, conheçam o Porquinho Voador, a nova montaria de World of Warcraft na loja do jogo. Por que o Porquinho Voador? Porque lá na Ásia vai ser comemorado o Ano Novo Chinês, o Ano Lunar, e esse ano é o Ano do Porco. Por isso, a montaria é um Porco, e tem tudo a ver com o Ano Novo Chinês e a acumulação que está acontecendo. Até aí, tudo bem. Os jogadores brasileiros podem comprar essa linda montaria, essa belíssimo Porco, por apenas R$ 79,00. Mas aí que começam os pontos mais controversos, que estão deixando a comunidade chula da vida com o que está acontecendo. São dois pontos muito importantes. Primeiro, por que essa montaria está na loja de jogo e não dentro do jogo? E segundo, vocês perceberam que a Blizzard está lançando mais conteúdo para a loja do que para o dentro do jogo? Vai começar em alguns dias, dentro de World of Warcraft, o evento do Ano Novo Lunar, o Ano do Porco. E esse evento, assim como todos esses mini-eventos de World of Warcraft, sempre tem alguns itens que o jogador pode receber. Pode receber montaria, pode receber mascote. Mas uma das grandes reclamações de jogadores é que esses eventos, eles não sofrem a preguiça, eles não sofrem a melhoria há anos. Se você for fazer um evento hoje, é praticamente o mesmo evento de 5 anos atrás, de 7 anos atrás. E às vezes com as mesmas recompensas. E nesse momento, a Blizzard fez uma nova montaria específica para comemorar o Ano Novo Chinês, o Ano do Porco e os jogadores que quiserem comemorar. Ao mesmo tempo, ela está fazendo um evento dentro do jogo, comemorando o Ano Novo Lunar, o Ano do Porco. Não tem, até tem novidade, tem um brinquedinho, tem um mascote novo. Não tem grande novidade em game, e ela me lança a montaria para comemorar esse evento na loja do jogo, forçando os jogadores a comprar a montaria, se eles quiserem comemorar o Ano Novo Chinês. Aí a gente já percebe essa falta de conexão. A Blizzard, ela poderia muito bem dar um presente para os jogadores. O que custa? Na verdade, custa dinheiro. Mas por que não coloca isso no jogo, os jogadores conseguirem comprar pelas moedas, até uma motivação para os jogadores voltarem a jogar? É até um motivo para aquele jogador que não está pagando essa... Pô, essa montaria é bonita, hein? Essa montaria é legal, eu acho que eu vou pagar um mês de jogo só para fazer as missões, só para pegar a moeda para comemorar a montaria. Até a longo prazo é melhor. O problema é que nesse momento, a Blizzard está preocupada só no curto passo. Ela está preocupada em bater os resultados finais. Ela tem que gerar receita. E nesse momento, o que está gerando receita para a Blizzard, infelizmente, é a loja e são os serviços. E por isso que ela coloca esses itens na loja do jogo para ser vendido. Mesmo que tenha um motivo, tenha uma explicação totalmente certa, totalmente perfeita, para lançar essa montaria dentro do evento do Ano Novo. Aí a gente começa a ver aonde que estão as prioridades. E quando a gente analisa o outro ponto, que para mim é o mais problemático, é o mais preocupante para os fãs de World of Warcraft, pensa aqui comigo, galera. Qual é uma das grandes novidades dessa expansão? Raça Aliadas. Um dos grandes atrativos, uma das grandes novidades, aquilo que está todo mundo interessado. Raça Aliada. Quantas Raça Aliadas foram lançadas na expansão Battlefrazeroth? Até esse momento que eu estou falando com vocês, até que eu estou gravando esse vídeo, foram lançadas duas Raça Aliadas. Porque as outras Raças Aliadas foram lançadas lá em Lígio, você tem que fazer a reputação de Lígio. Então, da nova expansão, realmente, foram lançadas Ork Magar e Anão de Ferro Negro. Os Trolls Alarys e o Mantis Kudira só vão ser lançados daqui a três meses e foram um dos grandes atrativos da expansão e vai ter um ano de expansão e a gente não tem. Tudo bem. Então, o que isso quer dizer? Até esse momento, a Abel lançou duas Raças Aliadas. Vamos começar a contar aqui quantas montarias ela já colocou na loja de jogo. Nesse mesmo tempo, desde o lançamento de BFA, ela colocou a catapulta de se você comprar Warcraft 3. Tudo bem, não é uma montaria que você tem que comprar, você compra direto uma montaria, mas é uma catapulta. Ela criou uma montaria que você tem que comprar Warcraft 3, você tem que comprar outro jogo, uma montaria. Segundo, o barco da promoção de 6 meses. Ah, mas peraí, o barco também não é, porque o barco é da promoção. Não, porque se você não sabe, aquele barco, ele estava disponível para quem comprar 6 meses de jogo, mas ele vai estar disponível esse ano para você ser comprado na loja. Ele vai ficar na loja para ser comprado. Então, é um item, é uma montaria para loja de jogo também. Então, duas montarias. Terceiro, a Raposa que foi lançada há menos de um mês. A Blizzard acabou de lançar a montaria em loja de jogo, a Raposa. E agora, esse porco. Desde o lançamento de Battle for Azeroth, a Blizzard fez quatro montarias para a loja do jogo que o jogador tem que comprar. E quer ver uma outra coisa interessante? Você vai perceber que as montarias da loja do jogo são muito mais detalhadas, são muito mais bonitas. Tem esqueletos únicos. Elas são únicas. Então, as montarias da loja, elas são muito melhores que as montarias que você consegue dentro do jogo. Então, a Blizzard, ela está guardando as melhores coisas, o melhor conteúdo no termo de montaria de mascote, para a loja. E não para o jogador conseguir jogando o World of Dragons. Se você pensar que dessa vez, pela primeira vez em um World of Dragons, tem ativamente de raid que não está dando montaria, que sempre deu, quando a loja do jogo recebe quatro montarias únicas, tem alguma coisa parecida com a catapulta dentro de um World of Dragons? Não tem. Isso só se fala da montaria. Vamos lembrar que a Blizzard também lançou dois mascotes exclusivos da loja. Então, no tempo do lançamento de Battle of Razorov até agora, a Blizzard lançou dois mascotes e quatro montarias exclusivas por dinheiro real. Enquanto isso, nós recebemos duas raças aliadas. E até o final da expansão, pelo que tudo indica, pelas palavras da própria Blizzard, a gente só vai ter um mano de cutilhas e troll online. Isso é, até o final da expansão, nós teremos quatro raças aliadas e, no mínimo, quatro montarias. Porque alguém tem dúvida de que a Blizzard vai lançar uma nova montaria daqui a algum tempo lá do jogo? Então, é isso que está deixando a comunidade tão incomodada, tão revoltada. Para vocês terem uma ideia, para completar, vamos dar uma olhada com a reação dos jogadores em relação a tudo isso, né? Vamos ver aqui no vídeo oficial como é que está nesse momento. Nesse momento, eles têm 119 mil visualizações. 1.600 likes, 14 mil dislikes. 14, 1, 4, 1, 4 mil dislikes. Isso dá uma proporção de 89% de dislike. Cara, até os outros vídeos, antes de World of Warpets, do patch 8.1, 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 que teve muito dislike, estava em 70, 75%. Dessa vez, é 89%. Você já escutou aquela frase, alienar a sua audiência, em que você perde totalmente a conexão com o seu jogador, que você não sabe quem é que se joga o seu jogo, que você não sabe o que fazer para agradar o seu jogador? Tá aqui. Tá aqui. Tá nítido. Sabe? A Blizzard tem que fechar os objetivos, tudo bem. A Blizzard precisa ter renda, receber dinheiro, tudo bem. Mas será que eles não conseguem perceber que isso está causando um impacto ao nome da empresa, à marca de World of Warpets? Que os jogadores estão pegando o ranço da Blizzard, os jogadores estão ficando insatisfeitos. E se você entrar nos comentários, você só vai ver comentário negativo. Porque isso daqui é um reflexo do que a comunidade está sentindo em relação a tudo o que está acontecendo com o World of Warpets. Não é só a questão de não ter gostado da montaria. É em tudo o que está acontecendo, os jogadores estão insatisfeitos com a expansão, os jogadores estão pedindo novidades, os jogadores estão pedindo melhorias. E quando a gente vê, as melhores coisas, as grandes novidades vão para a loja de jogo que tem que pagar no dinheiro real. E aí você percebe que as montarias do jogo são mais ou menos, enquanto as montarias de lojas são lindas. Isso, somado a tudo o que está acontecendo, te gera essa reação tão negativa. Galera, se você entra nos comentários, é só comentário negativo. Isso aqui é reação espontânea da comunidade, é o que eles estão sentindo, é o que eles estão pensando. Não adianta fingir, não adianta esconder, porque isso vai continuar acontecendo. É os jogadores falando que eles não são satisfeitos com o que está acontecendo, mas principalmente eles não estão concordando com a direção que está sendo dada para o jogo, em que fica cada vez mais claro onde está a prioridade, aonde a bleda está priorizando. E a prioridade não é dentro do jogo, não é no conteúdo, não é para o jogador continuar jogando, não é para o jogador voltar a jogar. É para o jogador comprar na loja do jogo. É isso que está causando toda essa reação negativa. O que a gente pode esperar? Primeiro, não precisa tirar os itens da loja do jogo, não precisa parar de vender. É só ter um pouquinho mais de percepção e esperar um pouquinho para lançar essas coisas. Custava deixar passar mais uns dois ou três meses para lançar essa montaria? Teria impacto negativo? Teria. Mas, cara, a última montaria saiu há menos de um mês, cara. Foi em dezembro que saiu essa montaria. E agora, e sair uma outra montaria na loja do jogo? É demais. É uma falta de conexão, é uma falta de visão, é uma falta de percepção do que está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Eu tenho certeza que a equipe do OU sabe o que está acontecendo. Tem gente lá que está muito orgulhosa, que não quer assumir que errou, não quer assumir que fez uma expansão com problemas. Tem. Mas tem muita gente lá que sabe o que está acontecendo. Isso daqui é decisão de marketing. É o marketing tomando decisão em cima dos enviadores. É o marketing decidindo o que vai acontecer. É colocando essa montaria para tentar ganhar mais dinheiro, independente do impacto que isso vai ter na marca do jogo. E galera, vamos aproveitar que o YouTube disponibilizou uma nova ferramenta, que é a pesquisa, em que eu faço uma pergunta para vocês e vocês respondem enquanto assistem o vídeo. Aqui em cima tem um izinho, vocês vão clicar nesse izinho, vão escolher uma das respostas e pronto. É só isso que você vai fazer. E hoje eu quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, vocês pretendem comprar o porquinho ou não pretendem comprá-lo? E segundo, mais importante, o que vocês estão achando desse novo modelo da Blizzard de colocar tantos itens, tantas montarias na loja do jogo? Vocês não se importam com esse modelo? Vocês gostam desse modelo? Vocês não se importam, mas acham que ela está exagerando, está colocando muita coisa na loja do jogo? Ou vocês não gostam desse modelo? Vocês não querem esse modelo porque acham que o jogador já paga demais, paga mensalidade, compra expansão? Então não tem que ter nada na loja do jogo, tem que ter tudo disponibilizado para o jogador dentro do jogo. Então, clica no izinho aqui em cima, escolhe uma resposta e me ajuda a saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando do assunto desse vídeo. Mas e vocês? O que vocês acharam da nova montaria da loja do jogo, o porquinho e o voador? Vocês gostaram da montaria? Vocês acharam ela bonita? Vocês não gostaram dela? Não acharam bonita? E o que vocês acham desse novo modelo que a Blizzard está fazendo, priorizando a loja do jogo? Vocês não se importam com esse modelo? Vocês acham que ela tem que colocar qualquer coisa na loja? Ela tem que vender qualquer item que ela quiser? Vocês não se importam com esse modelo, mas acham que ela está exagerando, está colocando muita coisa na loja do jogo que poderia estar dentro do jogo? Ou vocês não gostam desse modelo que a Blizzard não tem que vender nada porque a gente já paga muito pelo jogo, a gente já paga mensalidade, a gente já compra o jogo, e então ela não tem que vender nada, tem que dar tudo para o jogador, o jogador tem que conseguir tudo jogando o jogo? Deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo com a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Vocês sabiam que agora nós temos uma página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moez